É possível ligar um motor de portão eletrônico 220 na rede 110? Olá a todos, bem-vindos, sou o Valson Voxelio Alves do canal Dicas do Instalador. Esse aqui é ligar um motor 220 na rede 110. A gente vai tirar essa dúvida com vocês aí. Vamos lá, eu vou virar a câmera lá agora aqui para a bancada aqui para a gente ver, a gente vai fazer isso aqui na prática. E aí, voltamos, agora a gente está aqui na bancada para a gente mostrar para vocês se é possível ligar um motor 220 com energia 110. Por que isso? Talvez tudo aí na sua casa é 110, você ganha um motor desse aqui, é 220 o motor, mas será que eu vou conseguir utilizar esse motor? Eu vou te mostrar como é que você vai aproveitar esse motor ligando ele no 110, mesmo sendo um motor 220. O que a gente aprendeu? Eu tenho uma tomada aqui, eu peguei um 110, a gente já pode confirmar por esse multímetro aqui. Isso, olha lá, 127 volts lá, que eu tenho lá, ó. Eu estou medindo aqui a tensão aqui na tomada aqui, ó, através lá no multímetro lá. Então, a gente já sabe que aqui tem 110 volts. Eu vou medir aqui na central para vocês terem certeza, ó, que realmente funciona. Eu vou pegar lá na central minha, lá, ó. Ó, coloquei lá na central 218, 219 volts, 220 volts. Então, minha central aqui está funcionando com 220, viu, ó. Eu vou ligar aqui, ó. E, ó, meu motor está ligado com 220 volts. O que que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui no 110. O que que eu posso observar aqui primeiro, ó. Eu desligo. Tem central que vai ser bivolt. Como uma central dessa aqui, ó. Viu, ó, se sua central não tem transformador, ó, tá vendo que essa central aqui tem um transformador? Se tem um transformador, vai ter aqui um jump falando para você 220 ou 110 aqui, ó. A opção aqui de você mudar, ó. O que que eu vou fazer, ó. Eu vou tirar esse jump aqui, ó. E ligar ele no 110 aqui, ó. Viu, ó. Voltei ele para o 110. Se sua central for desse jeito aqui, ó. A central, então, ela é bivolt. Não muda. Você vai procurar na central, não tem esse jump. Por quê? Porque essa central aqui é bivolt. Ou é 110 ou 220. Ela trabalha com as duas voltagens. Essa aqui, então, no caso, o que que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha central aqui para 110 volts. Mas o meu motor não é 110. O meu motor é 220. O que que vai acontecer? Vamos ligar aqui, ó. Para a gente ver o que que vai acontecer. Ó, eu vou pegar aqui minha tomada 110. Vou ligar aqui, ó. Ó, liguei lá no 110. Vou apertar o controle, ó. Ó, meu motor custou a sair do lugar, ó. Ó, nem deu partida. Viu que o meu motor está tentando partir lá, ó. Tô ajudando com a mão, ó. De novo. Ó, ajudei. Ó, se ele partiu, ele começa a ter um pouco mais de força, ó. Mas mesmo assim, tá fraco, ó. Tô segurando ele com a mão, ó. Viu, ó, partiu. Como é que eu vou resolver esse problema aqui para me colocar mais força nesse motor utilizando 110? Por quê? O que que está acontecendo aqui? O meu problema está aqui, ó. No capacitor. Como é um capacitor de 12 e a energia 110, eu preciso de mais capacitância aqui, ó. O que que eu preciso fazer isso aqui? Eu preciso dobrar esse capacitor. Como eu reduzi a tensão no dobro, eu preciso de dobrar isso aqui para cima. Como é que eu faço? Ou eu arrumo um capacitor aqui de 25. Ou eu faço simplesmente isso aqui, ó. Eu pego outro capacitor de 12, 2. Eu vou ligar dois capacitor lá. Ah, e lembrando a todos, para se inscrever aí no canal. Ativa o sininho, se inscreve. Entra nos comentários, compartilha. Fala de onde você é, de onde você está falando, de que estado, de que cidade. O que que eu vou fazer? Eu vou ligar os capacitor em paralelo. Lembra? Conheça essas ligações, ó. Como é que eu vou fazer isso aqui, ó. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu tenho esse fio aqui, ó. Não tem assim? Eu vou pegar dois capacitor ali agora, ó. Eu vou unir aqui uma perna, num. E unir a outra aqui, ó. Isso chama ligação em paralelo. Eu estou ligando meus capacitor aqui. Em paralelo. Deixa eu cortar o excesso aqui dos fios. Isso, ó. Retirei meu excesso. Vai ficar desse jeito aqui agora, ó. Viu? E vai ficar em paralelo aqui, ó. Só um minuto. Deve ter um intruso aqui, ó. Nós estamos com o intruso em cima. Ele vai tomar choque aqui. Deixa eu tirar ele lá aqui, ó. Deixa eu passar ele pra fora. Eu tenho que passar ele pra fora. Se não, não tem jeito aí. Isso, ó. Agora eu tenho dois capacitor aqui, ó. Se eu estou ligado em paralelo, dois de doze, eu vou ter vinte e quatro. Como eu dobrei a tensão pra baixo, eu tinha duzentos e vinte. Agora os jogos cento e vinte, quase dobrei ali. Até o dobro pra baixo. Eu vou ter que aumentar o capacitor aqui o dobro pra cima. Ligando esse capacitor assim, ó. Dois de doze em paralelo. Ou você ruma um aí de vinte e cinco. Que é o capacitor pro motor cento e dez, ó. Vou ligar meu capacitor aqui de volta na central. Deixa eu abrir o borne aqui. Vamos com calma aqui pra vocês verem aqui, ó. Que vai dar certo. O motor aqui duzentos e vinte mesmo. Ligando aí no... No cento e dez, ó. Porque o problema maior do meu motor... Vai ser o arranque de partida. Lembrando que... Se o seu portão for muito pesado... Não for de acordo, não vai dar certo muito, não. E, ó. Tô com os dois capacitor lá. Vamos ligar minha central agora de volta a energia. E nós vai fazer um teste pra gente ver, ó. Ó. Liguei minha central. Vamos fazer o teste lá, ó. Ó. O motor já partiu lá, ó. Viu, ó. Ele não tá totalmente potente. Mas não tem muito pouca força, ó. Viu que ele já melhorou a partida lá, ó. Viu que ele já tem mais potência lá no meu motor, ó. Só dobrando o capacitor. Eu tô colocando aqui... Você vai colocar um capacitor aqui de vinte e cinco. É assim que eu vou conseguir utilizar. Se ficar muito fraco, você aumenta um pouquinho aqui no capacitor. Se seu motor for muito pesado, não vai conseguir. Esse motor aqui, como ela tem... Uma embreagem, que é um freio mecânico. Ele vai ser um pouquinho mais difícil. Porque ele vai trabalhar... Ele é mais forçado aqui, ó. A gente já vê pelo exemplo ali, ó. Viu, ó. Como ele é duro aqui, ó. Ele tem uma mola lá, freando o sistema lá. Deixando ele ficar duro aqui, ó. Viu, aí já me estrova um pouco. Eu preciso de mais potência. Pra dar partida lá no meu motor, ó. Isso, ó. Viu, ó. Eu vou tirar um capacitor. Vou tirar um, pra você ver, ó. Ó, peraí. Vamos fazer o teste direitinho, ó. Ó, liguei. Só um minuto. Ó, liguei de novo. A gente tá vendo partida. Mas seu portão tem que tá leve. Seu motor tem que ser um pouquinho maior do que o portão. Se for pequeno, não adianta. Não vai dar. Ó, o que que eu fiz? Ó, liguei só um capacitor aqui agora, ó. Tá só um, ó. Só um de doze. Deixa eu apertar ele aqui, ó. Apertei, ó. Ó, eu tô com o capacitor com a perna solta. Agora eu só tenho doze lá. Vamos ver se o motor vai partir. Vou apertar o controle, ó. Ó, meu motor nem partiu, ó. Viu? Eu ajudo ele com a mão aqui, ó. Ó. Então, é isso aí. Viu? A gente ligou o motor 220 no 110. Lembrando que se seu portão for muito pesado, não vai conseguir. Se o motor também for muito pequenininho, muito fraco, também não vai conseguir não. Mas se o motor for um pouco melhor, você vai conseguir fazer isso aí. E mesmo o motor sendo 220, você vai conseguir utilizar no 110. Lembrando que não vai ter aquela força extrema. Mas ele vai trabalhar até com uma embreagem. Ele vai até usar aqui, ó. Um anti-esmagamento. Porque ele não vai ficar tão poderoso lá. Não vai bater e não vai esmagar. Porque ele vai ficar mais fraco um pouco. Então, fica aí a dica. Então, a gente mostrou pra você que realmente dá certo ligar um motor 220 na rede 110. Mas, óbvio que nunca você vai fazer isso ao contrário. Ô, Vals, mas funciona. Se eu pegar um motor 110 e ligar no 220, sinceramente, funciona. E realmente funciona. Você vai fazer o reverso. Porque se o motor 110 vai ter um capacitor lá de 25. Você vai reduzir o capacitor. Você vai pegar um capacitor, pôr um capacitor de 10. Mudar a tensão aqui da sua central aqui de 110 para 220. Obrigatório para não queimar a sua central. E utilizar o seu portão um pouco. Você não pode só utilizar ele muito. Eu posso, sim, ligar um motor também 220 no 110. Mas, eu não posso ficar utilizando ele por um longo período. Porque, senão, o meu motor superaquece mais rápido. Quando eu utilizo um motor 110 no energia 220. Obviamente, eu vou ter que alterar o capacitor. Diminuir o capacitor. Mas, eu não posso funcionar esse motor por um longo período. Ele tem que funcionar um pouco e parar. Porque ele vai esquentar mais rápido do que o normal. Então, fica aí a dica para vocês. Um obrigado a todos. Não se esqueça de deixar o like aí. De compartilhar o vídeo. E de se inscrever no canal. Porque isso nos ajuda bastante. Um obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Valeu.